A misteriosa Ilha das Cobras, localizada a 35 quilômetros do litoral sul de São Paulo, entre Peruíbe e Itanhaém, está situada a Ilha da Queimada Grande também conhecida como Ilha das Cobras. A ilha de 43 hectares foi descoberta em 1532 pelo colonizador Martim Afonso de Souza. O local é tão perigoso que para entrar é preciso ter prévia autorização da marinha. O motivo é a grande concentração de serpentes, principalmente as jararacas e lhoa. Estima-se que sejam cinco serpentes por metro quadrado. Essa concentração teve início há 11 mil anos, quando a ilha era uma montanha que se separou do continente devido ao aumento no nível do mar. O veneno da jararaca e lhoa é muito mais letal do que a jararaca comum. A cobra não possui predadores naturais e é capaz de sobreviver até seis meses sem comer. Curiosamente, ela está ameaçada de extinção, devido à biopirataria. Gostou? Curta e compartilhe nosso vídeo.